Olá, como vai? Tudo bem? Estamos aqui entre a Rua Estrela e Rua Austral, onde que o Ricardo Doce fez um escadão maravilhoso para poder atender a comunidade, aonde que a prefeitura é bem evidente em função da pintura, capricho da comunidade, em deixar bonita a sua escada, brinquedos para suas crianças e agora tem a ser a iluminação. Porém, essa iluminação está sendo arriscada devido ao número de usuários que ocupam aqui a rua, ocupam aqui a viela do escadão, aonde que é necessário colocar aqueles ganchos, aonde que desce e que possa auxiliar a não deixar mais que roubem a fiação daquilo. Meu, escadão bonito, hein, Ricardo? Parabéns, parabéns ao Ricardo Nunes, parabéns ao nosso vereador Gilson Barreto, que correu atrás também, juntamente com o Ricardo Nunes, a promover um objeto tão bonito para a comunidade. Parabéns.